A reabertura do cinema já está rolando no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e eu tenho uma provocação, uma opinião, né, que vai um pouquinho na contramão. Eu acredito que se um filme blockbuster, aqueles filmes que custaram 150, 200 milhões, eles forem lançados nesse período em que a gente está passando, afinal ainda estamos de quarentena, porque está rolando uma pandemia no mundo inteiro. Se esses filmes forem lançados, eles vão ser fracasso. E não sou só eu que estou falando aqui não, tá? A indústria está conversando sobre isso, está acontecendo no Festival de Toronto, e muita gente da imprensa, estudiosos do cinema, cineastas, os próprios atores estão comentando assim, cara, se lançar agora esses filmes que custaram muita grana, eles não vão dar o retorno esperado e vão ser considerados fracassos. Vamos discutir sobre esse assunto agora. Os cinemas estão voltando em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, tem link aqui na descrição pra você ver sobre os protocolos de cinema que estão rolando, né, quais são os cuidados que os cinemas estão tomando e tudo, tem link aqui na postagem pra você saber mais, inclusive eu fiz um vídeo muito antes dessa reabertura, já falando sobre esses possíveis protocolos que seriam aplicados em cinemas que iriam abrir no mundo inteiro, né. O fato é que na maioria desses cinemas, eles estão sendo ocupados de 50% pra menos, apenas 50% da capacidade da sala tá sendo ocupada. Em alguns lugares 30%, em alguns lugares 35%, mas sempre fica nessa faixa de 50% pra baixo. Isso já reduz a capacidade da bilheteria, né. Se você pode faturar 50% menos, considerando uma sala cheia, isso já impacta bastante. Sem falar o outro agravante aqui, é que apenas duas sessões estão acontecendo no Brasil inteiro, assim. Então a gente tem uma sala, só podem ser exibidas duas sessões, normalmente no meio da tarde e outro comecinho da noite, apenas. E isso já reduz mais ainda a possibilidade de um filme, que normalmente tem 4, 5 sessões por sala, render uma grana. E esse impacto tá sendo no mundo inteiro. Os grandes lançamentos estão sendo todos adiados. Aí você chega pra mim e fala o seguinte, ô Juras, por que que eles estão sendo adiados mesmo? Por que que Mulan, Tenet, Mulher Maravilha e outros filmes estão sendo jogados mais pra frente? O filme custou normalmente 150, 200 milhões. Mulan custou 200 milhões, Tenet custou nessa faixa. O próprio Mulher Maravilha também custou nessa faixa. Então é muita grana. A gente fala aqui 200 milhões quando se fosse 10 reais, né. Não, esse filme aqui custou 200 milhões. Gente, 200 milhões é dinheiro demais. E pra ter esse retorno, ele precisa faturar 3 vezes mais da bilheteria. Sabe aquela bilheteria que sai, né? Filme, lidera, não sei o que, pereré e tudo. Pra ele se pagar, ele tem que faturar pelo menos 600 milhões. Se ele custou 200. 3 vezes mais, tá ligado? Tem um valor 200, ele cobre lá, você vai ter 200, 200. Fracasso. 400. Aí você vê assim, ih rapaz, 400. Deu pra quebrar o galinho e tudo. Não é o suficiente. Porque as pessoas não entendem que ingresso de cinema, ele é dividido. Quando um filme fatura lá 100 milhões nos Estados Unidos, 50 milhões desse valor fica pro cinema. Ele não vai pro filme, não. Então ele precisa faturar muito pra render. E aí eu vou fazer uma previsão aqui realista, tá? Não é pessimista nem nada. Uma previsão realista. Considerando que os cinemas estão com a capacidade reduzida. Muito reduzida em termos de quantidade de pessoas na sala. Quantidade de sessões que estão sendo exibidas. Você faz o cálculo aqui, né? Cara, não tem como o filme dar dinheiro. Não tem como fazer sucesso. A gente viu recentemente, Tenet. Tenet foi lançado em alguns territórios, né? Foi lançado na Europa, foi lançado na América do Norte, tudo. Nos Estados Unidos, né? Estreou com um número bem abaixo, porque os cinemas de Los Angeles e Nova York não estão funcionando direito. Em alguns lugares nem tá rolando, nem tá rolando nada. E aí o que é que o Warner fez? Escondeu os números. Falou assim, olha, eu não vou dizer os números da bilheteria do Tenet não, porque eu não quero que fique a impressão de que foi fracasso o meu filme. E esse negócio de esconder número, a gente tem uma experiência aqui no nosso país, né? É, de os casos acontecendo, as mortes acontecendo, e o governo simplesmente dizendo assim, olha, não vou mais mostrar esses números, por quê? Tem que se ligar nisso, tem que ficar ligado nisso. Estão querendo esconder os números porque não querem colocar nas costas de Tenet o nome fracasso. Obviamente falando fracasso de bilheteria, não estamos falando aqui de crítica, se o filme é bom ou ruim, até porque ele nem saiu aqui, a gente nem sabe. Algumas pessoas lá fora assistiram e gostaram bastante, alguns não gostaram, mas filme do Nolan normalmente é assim, né? Essa divisão. Aí você vê o caso de Mulan. Mulan é um caso específico aqui, né? Porque foi lançado no Disney+. Disney+, lá, né? Ah, você tem, paga assinatura e paga... A gente já falou isso, a gente já falou isso 50 mil vezes aqui, né? Ele foi lançado no formato premium, paga 30 dólares, e aí esses números, segundo algumas fontes da imprensa, a Disney ficou satisfeita. Ela não vai dizer que ficou triste, né? Ela vai dizer assim, rapaz, lançamos aqui e ficamos tristes. Ela nunca vai dizer isso. Mas eu acredito que não deu esse estouro da boiada, porque se tivesse sido um barulho absurdo, se tivesse sido um fenômeno, com certeza ela teria colocado publicamente isso, que foi um grande sucesso, foi hit, atingiu a expectativa e tal, e não foi bem assim que aconteceu. O filme chegou na China, Mulan. O filme foi pensado para o mercado chinês. Tiraram o Mushu, tiraram lá as músicas cantadas e tudo. Vamos pensar no mercado chinês e vamos fazer aqui, né? Uma adaptação do conto clássico da Mulan. Fracasso. 23 milhões apenas. Para a China, que se esperava, pensando no mercado, a China que gera milhões para vários filmes, né? Tem muitos filmes que faturam 500, 600 milhões na China. Não são todos os cinemas que estão reabertos, ainda tem capacidade reduzida. Isso é a maior prova de que não dá certo lançar um Black Buncher que se espera que fature muito nesse período. Não é o momento. Cara, 2020 não é o ano para se lançar os Black Busters. Os estúdios estão recuando, que estão na expectativa otimista de que as coisas vão passar, que vão melhorar. Eu acho legal você ficar pensando nisso, né? Afinal, você tem um grande produto na mão, você quer realmente lançar no cinema e você quer que o dinheiro retorne, né? Porque você já investiu ali 200 milhões. A conta está lá, 200 milhões de rombo. Precisa ser lançado para encher esse cofre novamente. Por enquanto é só para juízo. E aí eles estão adiando, mês a mês. Mês a mês. Mês a mês. Mulher Maravilha tem umas 10 datas. Foi lançar, adiado, adiado, diga lá, diga lá, diga lá, diga lá, diga lá. Tem a mesma coisa. Mulan, então, que era para testar do começo do ano. Novas Mutantes, eu não vou nem falar de Novas Mutantes. Novas Mutantes, inclusive, saiu no cinema e tentaram assim, rapaz, eu não estou nem para esse filme. Eu quero lançar logo aqui para ver qual é, ver se o pessoal que já está mais despreocupado aí vai para o cinema e vê se... Fracasso. Se você, grande estúdio, está com a expectativa de faturar dinheiro com o seu blockbuster, estou falando, 150, 200 milhões de orçamento, deixa para 2021. Que nem a Paramount, que nem a Universal, que empurrou tudo para 2021. E eles já pensaram assim, cara, eu não vou, eu gastei 200 milhões nesse filme, eu vou lançar agora para o filme faturar 10 real e eu vou estar com prejuízo absurdo, eu vou, ok, relançar quando os cinemas reabrirem? Faz nem sentido, né? Sem falar que tem a pirataria, que tem o sistema de VOD, o próprio Mulan aí, que daqui a pouco vai estar disponível no Disney Plus mesmo para todo mundo assistir de graça. Se você está pensando em blockbuster, tem que pensar em 2021. Viúva Negra vai ser adiado. Está previsto aqui para o final de outubro, está previsto lá no comecinho de novembro nos Estados Unidos, brother, se a Marvel quiser ganhar dinheiro com Viúva Negra, ela precisa empurrar o filme para longe. Se for lançar agora, não vai dar a bilheteria que estão esperando. Não tem como dar a bilheteria que se espera, sendo que tem menos cinema, tem menos salas, tem menos sessões, tem a capacidade de estar menor. As pessoas não vão buscar com a mesma voracidade de um período normal, a gente realmente não está no período normal. E aí o que foi feito com Mulher Maravilha? Colocaram para dezembro, 25 de dezembro, na vã expectativa de que, cara, vou conseguir lançar. Só que uma semana antes estava previsto Duna. Duna que saiu no trailer, foi um estardalhaço, né? Tem inclusive análise de trailer aqui, muito bacana, as coisas do Duna, a imagem que está se colocando ali de ser um grande blockbuster, de ser um novo Senhor dos Anéis. Ok, Senhor dos Anéis, Terra Média, isso aqui é outra coisa. Mas é o tamanho e possibilidade de virar uma grande franquia. É um filme gigante, que se for lançado no final do ano, não vai ter o acesso das pessoas, vai ser reduzido. E esse filme talvez merecesse um público muito maior. Então por que não colocar para ano que vem? Brother, mais de 200 milhões investidos no filme. Você vai lançar num período que as salas estão reduzidas, que tem menos sessões... Cara, não faz sentido, não faz sentido. Eu sou se estivesse lá, analista, eu prefiro assim, eu quero esse dinheiro, né? Eu pensando assim, eu investi minha grana, eu quero esse dinheiro de volta, né? Eu quero esse dinheiro de volta. Mas eu não sou burro. Já ao invés de eu ganhar cinco vezes mais, eu vou ganhar uma vez mais. Então eu vou aqui na minha previsão, tá? 007 vai ser adiado. Vilva Negra vai ser adiado. O Soul, aquela animação da Pixar, da Disney, né? Já foi colocada ali para o finalzinho do ano, aqui no Brasil, só em janeiro. Deve sair provavelmente no Disney+. Duna, adiado. Mulher Maravilha é que a gente pensa. 25 de dezembro, há um pouco distante desse momento. Será que é o momento de lançar Mulher Maravilha? Ou vamos colocar em 2021? Porém, né? Tem um porém aí. Os estúdios, eles estão com medo também de 2021 ser um calendário inchadíssimo de filmes. Porque a indústria vai estar se fortalecendo. Ela precisa realmente de muitos lançamentos, porque esse ano de 2020 foi o maior baque da história do cinema, em termos financeiros. Nunca o cinema passou tanto tempo fechado, nem durante o período de guerra o cinema ficou fechado nessa quantidade de tempos. Cinco, seis, sete meses. Então, 2021 vai estar inchadíssimo de filmes, de grandes lançamentos e as pessoas vão ter que escolher. Porque o ingresso no cinema é caro, a não ser que os cinemas falem assim, Cara, eu vou reduzir 100%, 100% não, né? Porque senão é um ensaio de graça. Vou reduzir 50% do valor, 60%, 70%, 80%, só para as pessoas voltarem o hábito de ir ao cinema. Porque, inclusive de costumes, as pessoas estão mudando. Muita gente está indo no streaming e está ficando satisfeita, porque a Netflix está lançando um filme atrás do outro. Aí tem o Prime 20 lançando série. Aí tem a galera se mexendo, o Disney Plus chegando no Brasil. As pessoas vão começar a pensar assim, olha, eu não quero ir para o cinema não, porque o cinema é muito caro. Prefiro assistir filme aqui na Netflix, minha série na Netflix, é mais jogo. É um pensamento interessante. Se ano que vem vão ter 100 blockbusters, as pessoas vão assistir 3, 4, porque o cinema é muito caro. E aí fica esse pensamento. Será que é queimar a largada, lançar? Ou vou colocar para 2021 que o calendário vai estar gigante de filmes, né? Talvez seja o maior ano da história do cinema em termos de publicidade, de alcance e de bilheteria. Como foi mais ou menos 2018, 2018, não, 2019. 2019 foi considerado um dos maiores anos da história do cinema. Então, vamos pensar, né? Acho que é bom para a gente discutir e ver de possibilidades. Eu acredito que 2020 não é o ano para isso, não é o ano para pensar. E olha que a gente falava disso meses atrás. Meses atrás a gente já comentava, cara, 2020, acabou para o cinema. Pensando em blockbuster, pensando em filme grande. Pensando em filmes menores, filmes de festival e tudo. Filmes para premiação, ainda há espaço porque os cinemas estão voltando, né? E muitos já abriram. Então, pode ser que funcione. Mas pensando em grande escala, blockbuster, 2020 acabou. Então, se o filme sair em 2020, pode ter, pode não voltar aí. Não vai render a grana que se espera. E muito vai ser colocado assim, fracasso. Mulan já está sendo chamado de fracasso. Novos Mutantes, antes disso aí já era fracasso. E aí você tem um tênate que você pode dizer assim, ah, não é fracasso que ele faturou mais de 200 milhões. Mas 200 milhões, meu filho, o mercado inteiro aí, para o quanto que ele custou, ele precisa faturar muito mais para ser considerado, pelo menos assim, se pagou. E para o estúdio, para o estúdio é massa crítica, positiva, comentários e tudo mais, é excelente. Mas para financiar o mercado, é dinheiro no bolso. Se não tiver dinheirinho aqui no bolsinho aqui, na calça aqui, colocando aqui, abrindo aqui, dinheiro. Primeiro, se não tiver para o estúdio, foi dinheiro jogado aos ventos. Porque elogio não paga as contas dessa galera. Só para recomendar aqui para você, tem aqui na descrição desse vídeo, um link com os adiamentos já confirmados, algumas datas atuais desses filmes. Para você ficar ligado, isso assim, ah, esse filme já foi jogado mais para frente, esse filme vai voltar, isso aqui. O jogo todo, as peças do xadrez sendo mudadas, tem aqui link na postagem, inclusive link também para você saber sobre os protocolos de segurança dos cinemas, tem link na postagem para você ficar ligado. Beleza? Voltamos aqui, voltamos para a normalidade, vai ter mais vídeo, tem muitos vídeos de mercado, eu sei que vocês curtem esses vídeos comentando sobre o mercado em si, vou trazer mais vezes, mais novidades, tem coisa boa chegando por aí. Inclusive, vamos discutir muita coisa sobre cinema ainda esse ano, porque tem muita coisa para acontecer. Se inscreve no nosso canal aqui para não perder absolutamente nada e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, jogue o like e a gente se encontra na próxima. Tchau.